O que é que você acha de passar por uma semana transformacional para que você possa identificar e enfrentar diversas adversidades para você ser mais forte, saber enfrentar desafios e realizar aquilo que você deseja? Montar uma empresa, fazer um concurso e crescer profissionalmente? Não existe limite, nem o céu. O limite é só você. Que na verdade, com essa semana, vamos poder eliminar qualquer barreira.